É o seguinte, eu estava com um camarada hoje, um amigo nosso, iluminador também, da estrada aí, uma dúvida hoje como fazia para editar os pallet color de um aparelho. Então eu vou frisar somente essa parte de cor, para quando vocês estão querendo chamar o preset de cor, no 2D ou no 3D, está vindo branco, sem cor. Então você vai criar o seu pallet color assim. No mais aqui, você vai escolher cor, se não for nem RGB nem CMY, você vai em scroller, tá bom? Vou dar um save só, só nesse canal, só para a gente saber, tá bom? Ele já automaticamente criou o mínimo e o máximo, tá bom? Mas não é isso que a gente precisa, se você deixar assim, toda vez ele vai vir em branco, tá beleza? Então o que você vai fazer? Você vai clicar aqui no cantinho, em Hell Wizard, clica nele, vai abrir essa segunda janela e aí você vai criar o seu pallet color do seu aparelho, tá bom? De que forma? Você vai... Se você souber o número da cor, você digita o número da cor ou a cor correspondente aqui. Se você não souber, você só procura a cor sua aqui. O que você faz? Minha primeira cor é branco, então eu vou dar dois cliques no branco. Pronto, criou o primeiro pallet color. Segundo, vermelho. Verde Zul Pink Cian Um yellow E um Congo Blue, um V 181 Congo Blue Eu uso muito essa cor, cara O patrão gosta Beleza? Só pra... 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 Só pra referência, tá? Criei isso aí só pra você ver Tá bom? Dá um done aqui Beleza! Tá criado aqui, ó Seu pallet color Depois, o que que você vai fazer? Você vai conferir as datas, tá? O início e o fim, tá bom? Então de 0 a 18 é branco De 19 a 54 é vermelho De 55 a 91 é verde Provavelmente essas datas aqui vão estar erradas, não tá equivocadas Então você vai ter que anotar no papel aí a data E vir aqui e editar certinho, tá bom? E aí... Só dá um confirmar Salvar o seu patch E partir pro abraço Beleza? Esse é o procedimento de editar um pallet Beleza? Abraço, irmão